Música Ao Cordeiro Imaculado Jesus Cristo, exaltemos Do Seu nome falaremos Pois com o infinito amor Venho à terra glorioso Com poder e esplendor Seguiremos a Jesus Cristo Com inteira confiança Terrosiva esperança De chegar ao ar de amor Dirigidos, amparados Pelo sábio condutor Música Só a Cristo Daremos glória Em louvores Em eterno Pois livrou-nos Do inferno Do pecado Do mar Para dar-nos A herança Do Seu Ascenes Tinha Glória ao justo Glória ao justo Obvido Para evacuar nuestro amor Morte, domadeiro, nos reconcila com Ele. Glória ao justo, fiel Cordeiro, puro santo, recolheiro. Pela morte, domadeiro, nos reconcila com Ele.